Abertura 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 Não se sintam perdidos com essas palavras, quem deveria estar perdido nelas sou eu, mas juntos com certeza entenderemos as notas e as palavras. Estou exatamente no meio do palco, numa orquestra, tocando as quatro estações de Vivaldi, ou melhor, estava nesse branco acima que acabam de ler, no meio da primavera, quando em meio a tantos rostos na plateia um se fez presente. Era o rosto de uma mulher que me pegou de cheio. Lá estava ela ali sentada na terceira fileira da direita, na terceira poltrona do corredor central, a minha direita como prometera que viria depois. Estava exatamente na minha frente do meu ponto de vista do palco. Eu seguia no início da peça tocando bem, quando tive aquela sensação de estar sendo observado. Sensação inusitada que muitas vezes nos incomoda, principalmente quando estamos sozinhos em casa, assustados com algo, e sentimos aquele frio na espinha como se alguém estivesse a nos observar. Ou mesmo quando não nos incomoda, mas sabemos que estamos sendo observados por trás. Instinto selvagem de presa ameaçada que não nos abandona. Mas quando meus olhos se voltaram a essa pessoa, notei que ela me olhava mais atenta que o normal e me senti incomodado. Lá estava ela, como talvez a si prometera. Vi lágrimas descerem lentamente dos seus olhos, apesar do sorriso contínuo e inabalável. Ao encontrar seus olhos, era como se conseguisse ver a sua alma. Entrei nela e senti que ela também havia entrado em mim, exigindo todas as notas daquela obra. Ela precisava de todas as minhas notas e eu não tinha como as dar para ela. Cada nota minha ia de encontro a ela. Eu era um todo tocado, tocando e se tocando com ela através da música suando. Era como se estivéssemos ali sozinhos e de repente sendo transportado com a música para onde a música queria nos levar. E assim, olhos nos olhos, nos abraçávamos, nos acariciávamos, sorríamos, chorávamos. Corríamos livres, sem pudor algum, por campos abertos, onde não havia nem tempo nem espaço. De repente um calor, um calor insuportável. Minhas mãos suavam quando senti o fim da primavera chegando e o momento de entrar com as notas do violoncelo no próximo movimento do concerto. Com a tempestade de verão se aproximando, temi que não me lembraria das notas que me faltavam para o outono. Ela notou meus olhos de preocupação e sabia o porquê. E a tempestade desabou. E a tempestade se intensificava. Tentava esconder o que temia à frente enquanto nos encharcávamos debaixo da chuva intensa do verão. Inevitavelmente o outono chegou. Tinha pouco tempo agora para encontrar essas duas notas perdidas. Encontrávamos na varanda da casa, olhando o lago e as flores mudarem de cor para uma tonalidade mais sombria. Havia chegado o momento das notas que faltavam e sem que eu fizesse esforço algum, ali dentro dela e ela de mim, segurou minha mão e juntos atravessamos as notas que faltavam para completar aquele instante do concerto. Quando elas se foram, ela também havia partido. Seus olhos se fecharam para sempre, ali mesmo na plateia, diante de tanta gente de frente para a orquestra. Fiquei um tempo sentado no palco vazio, olhando ali sentada na plateia totalmente vazia. Um silêncio ensurdecedor. Ela já não me via mais, mas eu sabia para onde ela havia ido. Tá bom? É o que foi! Um silêncio... einmal ai vocês foram! Vocês foram irgonzados. Êbachano, cinentes... Minha. Convira... Ben heroin! Boy! É meu cidade! Meu amor onde eli cometia! Amém.